Na noite desta quarta-feira, um rapaz foi vítima de uma tentativa de homicídio registrada na Zona Leste, no bairro São Mateus. O rapaz foi socorrido por terceiros, imediatamente trazido aqui para a unidade de pronto atendimento de Sorriso. E a polícia militar chegou a vir aqui no local, na UPA, para conversar com a vítima, mas não teve muito resultado, não. O rapaz apenas disse aos policiais que estava sentado em um local escuro quando foi atingido pelos tiros, que ele não sabe de onde partiram esses disparos e nem quem teria efetuado esses tiros de calibre .22. Um dos disparos atingiu o braço da vítima, porém o outro não foi informado à imprensa, o local onde a vítima foi atingida. Mas um dos tiros atingiu o braço e, felizmente, nenhum órgão vital foi atingido durante essa tentativa de homicídio. Bom, agora a polícia civil passa a investigar o caso para tentar identificar quem seria o autor de mais este crime registrado aqui em Sorriso. Eu volto com você no estúdio com imagens de Rafael Souza e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.